E eu quero saber de vocês também, isso aqui é muito importante, cara. Se você tem uma dica para dizer aí, para alguém que também está precisando de ajuda, diz aí nos comentários, isso aqui é muito importante. E certeza que você vai ajudar alguém e também vai se ajudar. Salve rapaziada, você está em Futebol Frustrado TV. O que você fala? É o Alas Oliveira e, mano, você já me segue lá no Instagram? Me segue lá, cara. E uma notícia aqui rapidinho, mano. Se inscreve no canal se você não é inscrito e se você já é inscrito, mano, assinala todas as notificações aí no sininho, mano. Tem muita gente falando que não recebe mais os vídeos aqui do canal ou que fala assim, ó, eu assisti o seu último vídeo, foi há três meses atrás. E não, eu estou postando vídeos novos aqui, só que o YouTube está prejudicando um pouco. Então verifica se está todas as notificações assinaladas aí no sininho, tá? Hoje o vídeo, eu estou ligado que vocês gostam muito quando eu trago esse conteúdo aqui para o canal. aquele conteúdo mais psicológico, eu troco uma ideia com vocês, assim, para tentar desenvolver, tentar melhorar algumas coisas aí que vocês precisam fazer em quadra. E o assunto do vídeo é mais ou menos esse. O mínimo que uma criança precisa fazer para jogar bem entre adultos. Eu sei que tem muita gente que joga profissional aqui, que está no canal, acompanha o canal, o moleque que está na base, ou então os moleques que é criança ou adolescente, vou colocar criança assim entre aspas, que só joga para jogar aí um rachão na quadra, mas que passa muita dificuldade jogando contra adultos, tá? E essa criança não significa que é de 9 anos, ou 8, 7 anos, não, mano. Quando eu falo criança, eu quero padronizar até 14 anos de idade, 15 anos de idade aí também, que eu acho que é um pré-adolescente, um adolescente aí, que também que dá para desenvolver, tá? Separei alguns tópicos aqui, coisas que vocês não podem fazer de jeito nenhum, senão vocês vão jogar mal. Essa é a real, entendeu? Vocês não praticando esse tipo de coisa que eu vou falar, vocês vão jogar bem e com certeza vocês vão ser escolhidos mais vezes quando vocês forem jogar contra seus amigos aí, que tem mais de 20 anos de idade. Se liga só. Eu separei alguns tópicos aqui que eu queria desenvolver junto com vocês para tentar explicar o que vocês devem fazer ou não. A primeira coisa que vocês não podem fazer num rachão, cara, é tentar driblar. Sim, você pode tentar driblar em algumas situações, obviamente, né? Mas a criança geralmente se empolga. O moleque que está jogando com gente mais velha acha que está jogando com gente da idade dela. E não é bem assim. O moleque que é mais velho que vocês geralmente tem mais experiência, tem mais corpo, mais confiança, corre mais. Então ele leva vantagem de quase tudo. Então para uma criança driblar um adulto ou alguém mais velho, mano, precisa de muita experiência, precisa às vezes até de sorte. Então às vezes a criança, o moleque ali mais novo, tenta se empolgar e tenta driblar um e gera um contra-ataque todo, cara. Então se você tem esse costume, aprenda a tocar mais a bola, cara. Não tenta só driblar. Drible é na hora certa. Drible é só quando você está lá na frente. E dependendo da situação também. Que às vezes a criança, ela não tem noção. Às vezes vocês que são mais novos não tem noção aonde driblar. E tenta sempre driblar na zaga. E isso prejudica muito o time. Às vezes ninguém está atrás de vocês e vocês tentam driblar, perde a bola e a gente toma gol. Então não faça isso. Não tente driblar em vão, tá? Seja inteligente jogando bola. A segunda coisa que uma criança, um moleque mais novo, comete muito, mano. E me irrita de verdade. Deve irritar todo mundo, mano. Que é mais velho que vocês e vocês fazem, mano. É não voltar pra marcar. Esse não voltar pra marcar é mais ou menos assim. A gente está com a bola. Às vezes vocês mesmos perdem a bola. Só que vocês não voltam pra marcar. Isso prejudica muito o time. Ó, sério. É muito fácil driblar alguém mais novo. É igual eu falei pra vocês. Quando o cara é mais velho, tem mais corpo, mais velocidade, mais experiência, ele vem mais confiante. Então ele é fácil driblar uma criança. Só que, quando ela toma o drible muito fácil e não volta pra marcar, isso prejudica e irrita demais o time, cara. Então, se você toma o primeiro drible, continua no pé do cara. Ele vai se desesperar até o outro chegar na marcação e tomar a bola dele. Essa é a função de uma criança no time. Essa é a função de alguém mais novo no time. Então fique no pé dele. Tomou o drible, continue insistindo. Tomou o segundo drible, continue insistindo. Porque na hora que a gente toma a bola e tocar pra vocês, com certeza vocês vão fazer o gol. E também na marcação normal, cara. Às vezes a criança não tem muita noção. Deixe o cara passar nas costas. Não olha direito a marcação do adversário. Então deixa, tipo, perde a marcação. Não faça seu time jogar com a menos. Porque se você é mais novo e você não volta pra marcar, com certeza seu time tá jogando com a menos. E é você que tá fazendo falta no time. Então volta pra marcar. Ajuda na marcação e no esquema tático do time. É muito importante. Isso tanto na base, isso tanto no profissional, cara. Os caras vão exigir isso de vocês. E no rachão, você só vai ouvir xingamento, mano. Se você não voltar pra marcar. Então volta pra marcar. É uma dica que eu dou, hein. A terceira coisa que você precisa fazer, aliás, e você precisa evitar, é o nervosismo. Quando alguém é mais novo jogando bola, principalmente no rachão aí, com alguém mais velho, essas coisas, tende a ficar muito nervoso. Recebe a bola, não sabe o que fazer. Tenta dribles errados. Tenta um toque errado. Enfim, tenta dar de calcanhar pra alguém inexistente na quadra. Então tenha calma. A primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte. Parar e proteger a bola. Embora que você não tenha tanto corpo quanto alguém mais velho, alguém adulto, dá pra você proteger a bola. É só você parar de lado. O adversário tá desse lado. Você para a bola aqui. Ele tá longe da bola. Aí dá pra você levantar a cabeça e tomar a melhor decisão. Talvez a melhor decisão seja voltar pra trás. É uma coisa também que a criança erra muito, cara. É pegar a bola, dominar a bola. Um adulto tocou pra ela. E ela tá entre três adversários. Entra no primeiro tópico muito isso. Ela tenta virar, quer driblar. Não. Recebe a bola, levanta a cabeça. E às vezes tocar pra trás ajuda muito. Ajuda muito. Toca pra trás. Porque na hora quando você recebe a bola, você sendo mais novo, vem dois ou três marcar essa criança pra tentar tomar a bola. Tocando pra trás, o cara que tá atrás recebe a bola sozinho. E toca pra alguém que já tá sozinho. Então seja mais esperto jogando bola. E eu tô comentando isso por causa que eu jogo muito bola com uma molecada lá da quadra. E eu gosto muito deles assim. É só garotada nova. Garotada nova. E às vezes eles cometem isso. Então esse vídeo é dedicado pra vocês aí, cara. Volta pra marcar, tenha calma e não dribla. Não dribla. Não dribla. E a quarta coisa que você precisa evitar, mano. Essa aqui é uma dica muito importante. Já falei isso com a garotada lá da quadra, só que todo mundo erra. Quando você é criança e você vai entrar de próximo, o grande erro que você comete, sabe o que que é? Chamar adultos pro seu time. Não precisa só chamar criança pro seu time. Mas o moleque entra e chama, por exemplo, é cinco, né? Cinco, quatro na linha ou no gol. O moleque chama quatro moleques adultos ou quatro moleques grandes e só ele no time. Ele não recebe a bola uma vez, cara. Você pode estar ganhando o jogo. Só que você prefere jogar a bola ou você prefere ganhar o jogo? Eu prefiro jogar a bola. Se você entra na quadra pra não receber a bola dos moleques, não é que tentar decidir tudo sozinho e às vezes consegue decidir tudo sozinho e leva você nas costas, você não tá jogando bola. Você só tá ficando dentro da quadra. Mas você não encosta na bola, você não faz um passe, você não domina, você não dribla, você não tenta chutar no gol. Então isso é um peso morto. Os próprios moleques adultos acreditam que a criança, o moleque mais novo, é um peso morto. Não vai tocar, não vai procurar. Embora que você reclame, você possa pedir a bola, mas você não vai receber com tanda, com tanta clareza ou com tantas vezes pra receber a bola ali, pra tentar fazer alguma coisa. Pode prestar atenção. Presta atenção. Todo mundo que entra com quatro adultos no time e uma criança, a criança nunca, mas nunca, pega na bola. E sempre existe aquela preferência, né? O adulto sempre vai tocar pra um adulto. Nunca vai tocar pra uma criança, porque vai ver que a criança vai perder a bola justamente pelos outros três tópicos que a gente comentou aqui. Então isso é um erro. O erro de vocês a chamarem adultos, e o erro também de vocês querendo fazer coisas que não são úteis, que não servem pra nada no futebol. Então tomem cuidado, cara. É só você estudar o jogo, ficar sem medo, e é isso. Bom, galera, esse assunto dá pra desenvolver muito mais coisas. Eu trouxe quatro tópicos aqui pra vocês evitarem. Dá pra eu dar mais dicas. Se vocês querem mais dicas, comentem aí nos comentários. E eu quero saber de vocês também. Isso aqui é muito importante, cara. Se você tem uma dica pra dizer aí, pra alguém que também tá precisando de ajuda, diz aí nos comentários. Isso aqui é muito importante. E certeza que você vai ajudar alguém e também vai se ajudar. Então é isso. Valeu, falou, até mais. Não esquece de assinar o sininho, assinar lá todas as notificações aí pra receber todos os vídeos. E no vídeo todo sábado aqui no canal. Então é isso. Voltamos com tudo. Valeu, falou, até mais. Quero ver você, criança, jogar bola. E você, adulto, toca bola pra criança, mano. Para de ser fominha. Não é que tá lá pra se divertir. Você tá ganhando o quê? Jogando no arraxão ali, mano. Ah, tô dentro da corda. Mano, é pra se divertir. É isso. É nóis.